E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Porque muitas pessoas me perguntam muito sobre o Fortnite Sobre como ficar sabendo de todas as novidades E como poder interagir com a comunidade E eu tenho um recadinho dos nossos parceiros da Amina e dos Jovens O que é o Amina? É um aplicativo gratuito Pro seu celular, você pode baixar E é uma comunidade do jogo Como é uma comunidade? É onde o pessoal posta notícias, é onde o pessoal interage Eu vou deixar o link aí no topo da descrição pra você poder entrar no grupo de Fortnite E aqui você fica sabendo de tudo Técnicas pra melhorar Tem muita gente na comunidade pra participar Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês Seguinte, aqui eu tô no grupo já do Fortnite Brasil, certo? Não é muito difícil de entrar Você só clica lá e já pode participar Ele tem toda uma questão de nível, né? Então, por exemplo, você tem nível Você pode fazer o check-in, ó Eu tô fazendo check-in Então você ganha, ele é tudo... é tipo um jogo pra você participar E olha que da hora o tanto de coisa que tem pra fazer aqui Então, você, por exemplo, tem os novos V-Bucks Tá aqui, ó, notícias animadas Isso aqui é tudo feito pela comunidade, mano Então tá aí, ó, notícias animadas A gente tem inquéritos Então, o que vocês acharam das skins de 600 V-Bucks? Então, por exemplo, eu achei maneira Eu achei maneira, mas não gostei da ideia Mas tudo bem, achei legal Tá maneiro, já comprei Tem vídeo, então, por exemplo Aqui você fica sabendo dos novos lançamentos, né? Então, se você clica aí, ó Já vai direto pro vídeo Abre tudo no seu aplicativo Sem nenhum segredo, ó Olha que maneiro E você já consegue assistir o videozinho Do novo míssil teleguiado Então, tem tudo que você precisa saber do jogo É só você entrar e é de graça, velho Você pode fazer amiguinhos Montar squad e tudo mais Porque aqui embaixo Tá falando quem tá online Tá falando quem tá nessa mesma página que eu, ó Tem sete pessoas, tá vendo aí embaixo? Sete pessoas na mesma página que eu Tem vários chats Então, você pode entrar, por exemplo, aqui, ó Chats públicos também Então, tem um monte de conversas Quem joga no Playstation 4 Quem joga na zoeira Drop de V-Bucks Olha aí, tudo pra você participar Tem um negócio muito legal Esse aqui eu separei pra mostrar pra vocês Que é o Quiz, velho Que é um jogo pra você provar que você é bom Então, eu vou deixar aqui já o desafio Entra aí no Amino e participa do Quiz Deixa eu achar aqui o Quiz pra vocês Olha aqui, ó Quiz War, né? Então, todo mundo criou A comunidade tá criando vários Quiz Pra você provar que você é o melhor Tem um ranking pra ver quem é o melhor E tem vários grupos criando os seus Quiz Eu quero achar o Quiz aqui, pera aí Olha que maneiro Vamos fazer o Quiz Zé Bazuquinhas Que é um dos Squads Você clica em começar o Quiz E ele vai aparecer as perguntas na sua tela Vamos ver se eu sou bom mesmo no negócio? Qual a recompensa da categoria 12 no Battle Pass? Eita Não sei Eu acho que é uma picareta Errei! Era um emoticon Caraca, difícil, velho Foi muito pontuosa essa pergunta Já perdiram a primeira Caraca, eu fui muito mal Vou tentar de novo Qual a área mais central no mapa? Aí é fácil Aí é Tilted Towers Que é só Que? Mano, eu sou muito ruim nisso, velho Vamos jogar de novo Caraca, velho Eu sou muito ruim no Quiz, mano Sou muito ruim Qual o HP inicial do tijolo? 80, eu acho Nossa, mano Eu sou horrível no Quiz, velho Mas é bom que eu tô aprendendo, né? Eu tô errando e aprendendo Eu tô insistindo Como eu tenho que acertar Qual a área mais central no mapa? Essa aqui Ah, já esqueci Era South Springs ou Retail Row? Ou Dutch Eu acho que é South Springs Não, meu Deus É Dutch The Pot O que que tá acontecendo comigo? Caraca, eu sou muito ruim no Quiz, velho Eu já errei todas as vezes possíveis Qual a recompensa da categoria 29 no Battle Pass? É o... CV Bucks Errou! Mano, eu sou muito horroroso Sério, eu não sei nada do jogo Eu sei construir e dar tirinho Mas eu sou muito ruim no Quiz, velho Qual a periça do tijolo? Agora eu já sei Eu já aprendi que é 90 Olha aí Finalmente, agora vamos pra próxima Quantas opções de construção existe no Fortnite? É madeira, tijolo e metal São três Você errou Como assim? Quantos itens abríveis existem no Fortnite? Abríveis? É baú, lhama, caixa de munição Eu vou chutar Ai, quatro Acertei, mano Não, não chutei Eu pensei, eu pensei Qual a área mais central no mapa? Essa aqui é Dutch The Pot Beleza Estamos aprendendo Estamos evoluindo no Quiz Vamos pra o próximo Esse aqui é o emótico Beleza Qual a recompensa da categoria 12 no... Olha, agora eu tô... Eu tô inteligente demais Agora eu sou, pessoal Qual a recompensa da categoria 29? É o banner icon Ah, moleque Tô buco Viu, velho? Olha que da hora Tudo isso de graça na Mino Bom, hein? Bom o Quiz, velho Gostei do Quiz Tem vários Quiz pra você fazer Então vão lá e me desafiem Quantas opções de construção existem agora? Eu não entendi essa pergunta até agora Mas é sete Eu quase cheguei no final E aí, ó Tem aqui como ver os resultados E você pode ver aí todo mundo que foi muito bem O pessoal indo muito bem aí nos Quiz E tem vários Quiz pra você fazer Então entra, participa Porque é muito legal E vamos ver se vocês conseguem, ó Fui bem, mano Me mandem prints depois Às vezes em seus sociais No Twitter Sei lá, pra eu ver Se vocês foram tão bem Quanto eu fui aqui Ah, eu fui mais ou menos 36 Tá bom, né? Aprendemos Então eu espero que tenham gostado Link do amigo Está no topo da descrição Fica aí Que vocês vão se ver de segundo Heróis Um beijo E vamos pro vídeo Ô, louco O contador de kills já tá ali, pô Será que é hoje que a gente pega 100 kills? Eu não sei Trolei, 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 trolei 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 muito Trolei muito Desculpa Desculpa Foi a primeira do dia Me, 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 me Matiro de doze Ele tá vindo pra cá E que boa de fit Surprise, motherfucker Que isso? Que isso? Mano Que? Como que o cara desceu do céu Com uma doze? Boa pergunta Ó, mas na moral Eu não entendi O maluco descer com aquela doze É hack Aquilo ali é hack Não, no launchpad O que? Você acha que alguém ia ter descido Pega uma doze Montado no launchpad Se jogado Não, vocês estão doidas Não, Drisinho Tá em cima de você? Cadê? Não Peguei um Peguei 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 Ah, mano Puta, eu batei todo mundo Velho Na moral Olha quanto loot Olha que dia lindo Dia lindo pra viver Dia lindo pra viver Mas sem o Drisinho Eu prefiro É bom Mas vamos pular direitinho Vai, vamos cair Antes de todo mundo nessa porra Vai Tá, então eu pulo lá Naquele mesmo Naquela mesma casa Cai na casa que eu falei Na sua? Você quer? Eu ia cair na minha ali Que a minha tem o loot bom E eu matei todo mundo Qual que é a tua? Do lado do Big Bang? É, lá do Big Bang Eu vou lá no Big Bang então Tu vai no Big Bang? Não, eu vou lá na parte de baixo Daquela casa do Big Bang Tá bom Eu vou na parte de cima Da casa do outro lado Da praça Que é o que você falou Pra eu cair primeiro Ah, vai tomando cuidado Ué, mas você falou Tu não quer cair comigo, diabo? Tô brabo, mano Nossa, eu vou te matar, velho Vai, vamos lá Tô brincando Vai, vai, vai Não, não A que eu falei A que eu falei A minha call A minha call Qual delas? A do lado do Big Bang É, my call Já peguei uma repetição Ai, filha da puta Ah, otário Você falou que ia cair embaixo Tô fodido E não tem barro Mas tem um imbecil Ah, ele vai me matar Vem pra cá, vem pra cá Sabe, sabe, sabe Nossa, muito bom Tinha quatro aqui Matei os quatro Porra Tá, aqui pra mim Tu matou dois Mas tá bom Já também, porra Não, tchaquato, tchaquato É que eu pedi buga Eu matei tanto Que eu pedi Toque, toque, toque Quem é? Abre a porta, mariquim É, no ar Aqui, aqui Na minha frente Tem um cara Deitou O amigo dele Tá atrás do muro Ali, ó Tô muito fodido Tô muito fodido Caralho, o cara Estreio falando Like a God Aqui Matei o malu Assou, bebe Caralho Ó, tá aqui, tá aqui O cara da RPG Pega aí, logo Vai, esse novo De RPG sempre me trola Sempre me trola Eu acho que ele se matou É, tem um RPG ali no chão Grande chance de ele ter se matado Porque morreram uns dois Tão trocando, porra Eu acho que o Burrico Se matou Que loucura Opa Tomei Tomei do S Nossa, mas tem um bocaço Ó, tem um chute do lado direito Bem verdadeiro Corri, corri O do fundo lá Tá dando tiro Cuida do que o rusheu Cuida do que o rusheu Ó, subiu, subiu Subiu, não tô vendo mais o que o rusheu Nossa, mas amigo Aí eu te matei, hein Aí você matou o amigo dele É que tem uma duo Que é tretando ali Tem aquele maluco ali Agora, agora, agora Agora, agora Roba kill, roba kill Vai, roba, roba, roba Boa, porra E ele deitou um Não deitou? Eu matei o Sagadinho Sagadinho e matou dois É, boa Matei as duas duplas Foi pro Brad Aí o meme aconteceu Ah não Aí perdemos Não, você quer que eu faça o que? Você acha que o chat vai deixar E eu não pegar muito? Caralhinha, ninguém quer ver Essa moita ridícula não, mané Olha isso O meme manda Entendeu, velho? Mandando assim Ah, ferrou Pobre Não, isso é ghost É ghost Só pode ser ghost É hack É ghost É hack É ghost É memes Não, mas eu vou usar tudo Não vou arriscar não Ai, ai Caralho Você tá ali do lado Uma hora depois Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Morreu Ah, me viu Eu ia deixar ele que era trap Que merda É isso Pelo amor de Deus Pô Tiff Tem muito cara ali, mano Eles tão aí embaixo Aqui, tem um aqui comigo Morre, diabo Satanás Capeta Demônio Ah, não Não é possível Ai Ah, não Vai, Deus Finaliza Finaliza Vai Boa, garoto Filha da puta Aqui só eu Me levanta Me levanta Calma, que eu preciso pegar a arma dele Eu preciso pegar a arma dele Senão o amigo dele vai vir Ah, 12 Vai, mata ele Mata ele Porra Eu Uh, mano Que partida Filha da puta, véi Tem cara aqui comigo Tenho duas balas só Cadê, cadê Cadê? Deitei ele Tem outro Era esse não Não era esse não Tá aqui na minha esquerda Do outro lado do muro Tá aqui dentro da construção Mano, acho que ele tá sozinho Não rusha não pra ti Ele tá com pouca vida Ele tá embaixo Ele tá dentro da construção de Eu vou estourar o teto Pega ele Tá Ele tá dentro da construção de Tem dois Um deitou Boa Eles têm cura E tem poçãozinha E tem jump E tem a porra toda, véi Agora eu lute amo Que soubendo O outro tá rilando, hein Ele vai botar full life Acertei Mais um Aquele tá de shield ainda Aquele arrombado Só quebra a parede que eu mato Deitei um Derrubei Tá construindo Quebra a parede que eu mato Vou rushar, vou rushar, vou rushar Ele não tá revivendo Porque ele tá construindo Acertei mais 35 Mais 35 Tá muito meado Que tá em pé, véi Tô chegando Calma Tô bem perto Mais 35 Caralho Eu acho que ele levantou o cara Porque eu já dei 3 35 Matei Tá em cima Ah, não achei Opa, achei Ih, me fecharam aqui Pati, eu tô fechado Ele tá no outro prédio Dei a volta Ih, tem dois aqui, hein Como é que eu tô chegando? Ah, 3 mil 3 mil, 3 mil, 3 mil 3 mil Pronto, dois mortos Isso aqui é muito chegando De top, mano Aí estão sendo os Ghosts que sabem Quem joga Hearthstone? Quem joga Hearthstone? Não sei como que é É, porque quem joga Hearthstone Um todo é um Fossem Fossem jogava muito Hearthstone Tá por aqui Eu achei que o que eu tinha passado pela esquerda Era uma loirinha Aí, essa aí Vai de você Dá uma docinha Dá uma docinha Vai morrer ainda Vai morrer ainda Fica só com esse aí Fica só com esse aí Fica só com esse aí Agora o amigo dele morreu Bem na jeitinha Lá da rampa Tá vendo? Pode dar a cabeça Não Morreu Morreu Ah, pera aí Isso aqui é legal de brincar Vai lá, mano Chega voando no Rambo Já consigo? Vamos ver Já avisei que vai dar merda aí Vai dar merda isso aqui Tá ligado? Vai dar merda Faz mais rampinha Faz mais rampinha Faz mais rampinha Vai pilhão Deu ruim Não, mula Tinha que correr Isso é tudo burrice Olha a luz Olha a luz Vem, vem, vem Vai comprar sua teletra De revólver E o cara de luz Mano Mano, em live Meu mouse fica muito lagado Em live Ai, ai Tem cara aqui Ah, mano Tomei, velho Onde, onde? Tô com três Não sei Do N Tomei do N Olha, tá vindo Tá vindo do teu L Deitei um Boa Ah, mano Ah, mano Tem dois Nossa, eu colei a doze do maluco Dei um tiro Não matei É lamentável Ah, ganhei Tem gente aqui Tem gente aqui Que? Ah, mano Que que é isso? Quanto de vida esse arrombado tem, velho? Tá aqui, ó Correu pelo no Fred Nossa, tem muitos aqui do Fred Tomei um Tomei um Batei um Boa time, caralho Aí fiz a malinha Ô, louco Aí, tu achou mais Olha o cara que ganhou de frente Tem que conseguir essa poxa Eu quero que você pode... Ó, outro lá no fundo Ó, outro lá no fundo 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 Três Tem três É tirando em mim Ah, não deu pra matar ele, velho Ó, um pela esquerda e um na direita Não, achei que ia continuar andando Tem mais um, Luigi Cuidado, Luigi Tá com esse aí Mais um? É, tá embaixo Tem, 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 tem Ó, o Rick, ó O Rick Fortnite Já apanha ali, ó Ele matou Ele botou um look no galal Caralho Boa, o cara é o Rick Fortnite Acabou com o squad inteiro, cuzão O cara é o Rick Fortnite, né, mano? É verdade Ah, mentira Era pra TP, mano Ah, o Rick Fortnite Deixa esse aí pra mim, mano Minha trap funcionou, mano Peguei um aqui Que? Ah, mano Como assim? Nossa Acho que cara tudo aqui, mano Trolei Eu trolei Mano, quem que foi a minha trap, velho? Eu escutei a trap pegando alguém Mas não pegou ninguém Ah, é até embaixo também Ah, mentira Mano, ele tá com 20 de vida, Paty Tá em cima de você Em cima de você Muito miado Peguei ele Tem um colo de ar aqui embaixo Tem um colo de ar aqui embaixo Tem dois, 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 dois Tem dois, 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 dois Tentando ser aí, calma De cima você pega Tem três, tem três Indo mais um Pega eles, Paty Vai, tipo Colo de ar ali agora Deitei dois E aí fudeu Mas eu tô muito miado, velho Não, eu matei um Eu preciso de um abraço aqui, velho Eu tô indo aí Tô indo aí com o kit foders Segura aí Opa, tô vindo o cara aqui Tá muito na merda Tem outro, tem outro Chegou mais um Nossa Ai, 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 ai Onde que tem os outros? Não sei Eu sei que eu tô jogando granada Aqui, aqui, ó N, N No prédio vermelho Tô, velho Aí nesse prédio aí, segundo andar Tá em cima, Paty Em cima? Mas eu vim em cima Aqui Ai Caralho, acertei sete tiros nele, mané Sete tiros eu acertei nele Ó, tá vindo correndo no meio do lago No meio do lago, no meio do lago É agora, vamos comer eles, vai Ó, um deitado Aonde vocês tem arma explosiva? Não, né Tô distraindo deles, vai, 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 vai Eu caí aqui Aqui, aqui atrás da gente Não brinca, não brinca Da onde a gente veio? Tem um, tem mais Ó, os caras lá do Rio Tem mais, tem mais Eles não tão safe Acabaram em posição Ah, tem seis coisas que deu no cara e não matei Tá dentro do quadrado comigo aqui, mano Fez uma rampa em cima de mim Ah, deitei um e caí Tá aqui comigo, tá aqui comigo Dois comigo Matei um Tem vaga aí, mano? Ah, olha aí, foi o meu Já até vou quitar Vamos jogar com arpex, não Vamos jogar com funk, black e cat Vamos jogar com funk 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 A CIDADE NO BRASIL